Fala galera, estamos aqui para trazer as últimas informações do Flamengo para você, torcedor que nos acompanha, muito boa tarde, bom dia, boa noite, independente de onde você esteja assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo e vambora, Isabelle Costa aqui para trazer as últimas informações do Flamengo. Antes de mais nada, quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e deixar o like porque é muito importante para a gente, ajuda demais no crescimento do nosso trabalho e também vai te ajudar a ficar ligado em todas as informações. Além disso, a Outsider Tours, a agência que leva a gente para todos os lugares do Brasil e do mundo na cobertura do Flamengo, está no seu terceiro avião já para a final da Libertadores da América. Então corre, fecha a tua passagem, fecha a tua viagem para a final da Libertadores, tem também pacotes para as quartas de final da Copa do Brasil e também da Copa Libertadores. A Outsider tem tudo para você, vai lá, fecha a tua viagem. Bom, algumas informações importantes para a gente trazer para vocês. Sexta-feira, Flamengo bem agitado, por que, Isabelle? Flamengo já está nessa agitação. Ontem, vocês acompanharam o desembarque do Eric Pulgar aqui no Rio de Janeiro, a gente trouxe as imagens para vocês acompanharem a chegada do novo reforço do Flamengo. Guilherme Varela desembarcou na quarta-feira, durante o jogo, ele chegou aqui também no Rio e os dois jogadores, então, acertados com o Flamengo, já realizaram exames. O Eric Pulgar desembarcou no Rio por volta das nove e meia e já foi para um laboratório, já foi para um lugar para poder realizar todos os exames. O Flamengo foi aprovado, assina contrato, já assinou contrato com o Flamengo nesta sexta-feira, assim também como o Guilherme Varela já realizou exames, aprovado. E o Flamengo agora corre com todas as burocracias, corre para resolver essas burocracias, para inscrever os jogadores, não só na Copa Libertadores, mas também no Campeonato Brasileiro. Entendendo que a Copa do Brasil, o prazo já passou, foi na terça-feira agora, não deu para inscrever nenhum dos atletas para a Copa do Brasil, então esses jogadores só poderão ser inscritos na Copa Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Uma ressalva, na Copa Libertadores só tem mais uma vaga, por quê? O Flamengo poderia inscrever mais três atletas, inscreveu o Vidal e o Cebolinha, sobrou mais uma vaga que é a vaga de Eric Pulgar. Se tudo der certo com as documentações do jogador, se eles conseguirem inscrever o nome do Eric Pulgar a tempo no BID, boletim informativo diário, o contrato for publicado no BID, o nome de Eric Pulgar será inscrito na Copa Libertadores. Eles deram preferência para inscrever o Eric Pulgar ao invés do Guilherme Varela. Tem também o fato de que as burocracias, as questões burocráticas envolvendo o contrato e tudo mais, do Eric Pulgar estão mais avançadas do que a do Guilherme Varela. Então isso também contou, mas eles também têm uma preferência por questões técnicas, né? O Eric Pulgar pode desempenhar outras funções, ele não desempenharia só uma função, que é o caso do Guilherme Varela, ele fica, né, na lateral direita e o Flamengo optou, né, escolheu relacionar, inscrever, dar essa prioridade ao Eric Pulgar. Então o Flamengo corre contra o tempo para inscrever o jogador, tem até amanhã, sábado, dia 30 de julho. Já para o Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem até o dia 26 de agosto para inscrever os novos atletas para o Brasileirão. Então dá tempo de inscrever o Guilherme Varela tranquilamente, o Eric Pulgar também e quem sabe mais jogadores, né? Isso porque hoje a Raiza Simplício e o Flamengo Guerreiro Oficial também, o Flamengo Guerreiro Oficial pelas redes sociais, trouxe que o clube chinês Xangai, que detém dos direitos do Oscar, sinalizou positivamente para o empresário do atleta ao Flamengo. Até dezembro de 2022, né? É claro, ele só conseguiria, né, o Oscar só consegue vir se realmente se concretizar um empréstimo até dezembro. O Flamengo Guerreiro disse que a vontade do jogador pesou para que o clube chinês topasse emprestar o atleta ao clube carioca. E a Raiza Simplício também trouxe, né, uma informação que casa bastante com a do Flamengo Guerreiro, sobre uma cartada final do staff do Oscar. O staff, os empresários do jogador tentam essa cartada final por liberação até maio. O Xangai já negocia com o Astro Substituto. Os empresários do jogador têm uma nova reunião com os chineses nos próximos dias. O Flamengo acompanha e se mantém otimista para ter, né, o Oscar. Lembrando a vocês, o próprio Marcos Braz disse que o mais importante é ter a liberação do Xangai para ter o Oscar. Com o Oscar, o Marcos disse que eles não teriam problemas, porque o jogador está tranquilo, quer realmente ser liberado para atuar no Brasil. Então, por isso, eles acreditam que com o Oscar eles não terão dificuldades. A dificuldade mesmo é ter essa liberação do Xangai, tendo em vista que seria por um empréstimo de quatro meses. A gente até tinha falado aqui que o próprio clube não quer emprestar o jogador, tem medo do jogador se machucar, e principalmente por ser pouquíssimos meses, né, por apenas, vamos lá, se a gente parar para pensar, é menos de quatro meses. A temporada acaba no dia 13 de novembro, acho que é o último dia do Campeonato Brasileiro. Acaba em novembro porque a Copa começa já em novembro. Então, são poucos meses e o Xangai tem medo de emprestar o Oscar apenas por quatro meses que seja, né. Então, a gente tem aí essa informação. O Flamengo tenta estender, né, o Flamengo tem essa ideia de ter o Oscar. Bom, algumas outras informações importantes sobre o mercado que a gente precisa passar aqui para vocês. Uma é a do Wallace, né, porque saiu a informação de que o Flamengo teria desistido da contratação do Wallace, visto que contratou o Eric Pulgar, o que me falaram é que uma contratação não muda a outra, o fato do Eric Pulgar ter vindo, isso não muda essa contratação do nosso, do Wallace, né, que é um reforço que a diretoria queria contar, queria contar muito, e a gente entende também que é uma negociação difícil, é uma negociação complicada, a Udinese não quer ceder, e o Flamengo teria desanimado com essa negociação. Aí, eu fui procurar, né, os dois lados, tanto do Flamengo, tanto do Wallace. Por parte do Wallace, o que me falaram é que eles não vão se manifestar agora sobre essa situação, eles estão tentando realmente a liberação com a Udinese, mas que eles não vão se manifestar, não tem nada para falar agora. O Flamengo também preferiu não abrir para conversa sobre esse assunto, se realmente teria essa desistência, então os dois lados preferem agora não emitir nenhuma manifestação sobre uma possível desistência. E até o que me falaram é que o Flamengo, nesse momento, está correndo contra o tempo, buscando essa liberação, óbvio, do Wallace, se realmente acontecer, mas eles estão correndo contra o tempo para regularizar os dois jogadores que já estão no Rio de Janeiro, já estão no Brasil. Essa é a informação principal. Isabelle, o Flamengo desistiu do Wallace? A gente sabe que o Flamengo tinha um prazo para inscrever os jogadores até amanhã, ainda tem esse prazo. Com a chegada do Eric Pulgar, apenas resta uma vaga, e como a gente já disse, a prioridade da vaga é para o Eric Pulgar, né, para ser inscrito na Libertadores pelo Flamengo. Então, acaba realmente complicando bastante. Bom, algumas outras informações que a gente vai passar para vocês aqui, uma importantíssima, que o presidente Rodolfo Langem, ele conversou com o Mauro César, ele falou sobre a construção, né, do estádio do Flamengo, ele abriu o jogo sobre essa situação, disse que o Flamengo quer sim o Maracanã, mas que eles pensam no seu estádio próprio, no gasômetro, né. É interessante a gente escutar isso, é interessante a gente ler sobre essa situação, porque por muito tempo foi uma utopia, né, era um sonho para o torcedor do Flamengo, e agora pode se tornar realidade a construção do estádio. Então, assim, a gente tem algumas falas do presidente Rodolfo Langem ao Mauro César, o blog fez perguntas ao presidente do Flamengo a respeito do tema, Rodolfo Langem respondeu por WhatsApp, Pois é, até o que a gente disse aqui, até o estádio, né, do Flamengo ser construído, leva algum tempo, 3, 4 anos. Então, por isso, o Flamengo vai precisar ainda do Maracanã. E aí o Mauro César fez algumas perguntas ao presidente Rodolfo Langem. Com esse trecho, com esse edital e trechos como eixo acima, que o Flamengo, né, se for o gestor, vai precisar disponibilizar camarotes, ingressos para o governo do estádio, ainda há chance de o Flamengo desejar a concessão do Maracanã? E o presidente do Flamengo respondeu, Neste momento, sim, não temos opção melhor, mas o futuro a Deus pertence. E aí o Mauro César também perguntou, Mesmo com tantos itens que limitam o Flamengo, que não concedem autonomia aos clubes sobre o estádio, mesmo como gestores, a resposta de cima permanece válida para essa pergunta também. Ou seja, o presidente do Flamengo reafirmando que eles desejam, né, a permanência como gestores no estádio do Maracanã. Então, o projeto do gasômetro não é algo que devamos levar como possível? Perguntou o Mauro. E o presidente do Flamengo, Rodolfo Lange, respondeu, Pelo contrário, mas não conseguimos implantá-lo em curto prazo. Mesmo que consigamos viabilizá-lo, a ação que tem tomado um bom tempo nosso, não o faremos em um prazo muito curto e precisaremos de um estádio para jogar até o término da construção. E aí o Mauro pergunta, Então seria razoável uma concessão do Maracanã por alguns anos apenas? E o presidente responde, Isso quem decide não é o Flamengo, particularmente não vejo o Estado como bom gestor de infraestrutura. Hoje é oferecido aos torcedores um serviço melhor do que no passado, seja sob a administração direta do governo ou do intermediário quando a Odebrecht operava. Nunca é demais lembrar também que o serviço hoje é sem custo para o estádio, que, ao contrário, ainda cobra aluguel do consórcio. Portanto, no lugar deles, procuraria adotar o maior prazo possível. E aí o Mauro perguntou se é possível o Flamengo assumir o estádio paralelamente, começar a erguer o seu próprio, para que, quando concluído, rompesse com o Maracanã. Existiria essa possibilidade do Flamengo construir o seu estádio e, mesmo sendo gestor do Maracanã, e com a construção do estádio e o estádio pronto, o Flamengo conseguiria romper esse contrato com o Maracanã. E o presidente Rodolfo Landim disse que sim, que ele consegue, que, hipoteticamente, eles conseguiriam. Essa situação envolvendo clubes que não são gestores é realmente delicada, né? O Mauro perguntou e o presidente respondeu que é complicada, ficam as responsabilidades para os concessionários e os direitos iguais para todos. Só lembrando, o Vasco foi convidado formalmente a participar da concessão e declinou, na época, alegando ter seu estádio e não precisar jogar no Maracanã. Engraçado, né? Na época, quando eles foram convidados formalmente, eles disseram que eles tinham o estádio deles e agora eles querem usar o estádio do Flamengo. É muito complicada essa situação. Cada vez existe um desgaste maior em relação ao Maracanã, o presidente Rodolfo Landim respondendo, o Mauro César, mas é difícil porque o Flamengo vai precisar do Maracanã até a construção do próprio estádio. Ele acaba ficando refém. E aí saiu também uma informação do jornal O Globo que o Vasco e a 77 Partners ainda tentam se aproximar de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Teria até uma reunião na semana passada, mas foi desmarcada por Landim por questões pessoais. O encontro deve ser remarcado. Então, o presidente Rodolfo Landim desmarcou essa reunião com o Vasco e com a 77 Partners, mas existe essa vontade da empresa e do Vasco também de uma aproximação com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Bom, galera, vou passar aqui mais algumas informações para vocês, trazendo também algumas novidades, algumas notícias. E é importante também que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. E olha só, uma informação importante. 15 anos depois, o Vidal terá a chance de voltar a disputar a Libertadores. O volante que fez a carreira na Europa será um dos três jogadores que o Flamengo colocará na lista dos inscritos para a competição que pode acontecer até este sábado. No dia de sua apresentação, o Vidal falou sobre essa possibilidade de disputar a Libertadores. Ele disse, esse é o meu primeiro sonho. Estou aqui no Flamengo para isso. Vale lembrar que essa será a segunda vez que o Vidal disputa a Libertadores. Em 2007, quando tinha 20 anos, o jogador defendeu o Colo-Colo, que depois de se classificar em primeiro no seu grupo, caiu para o América de Salvador, América do México de Salvador, nas oitavas de final. Bom, galera, muito obrigada. Lembrando a vocês que mais tarde a gente volta com mais informações no Canal 2. Quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e deixar o like, porque é muito importante para a gente. Um beijo, até mais!